Eu finalmente fiz o X18 Super, uma versão modificada do console portátil Polkiri X18S. Temos novos analógicos, novo direcional, nova membrana e botões de comando mais táteis. A placa com o logo da Polkiri foi substituída por um espelho e o sistema interno do aparelho agora é Lineage OS. Eu acredito que eu criei o X18S perfeito. Eu acho que chegou a hora. Vamos dar uma olhada mais de perto no X18 Super. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini e como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. No vídeo de hoje eu vou listar pra vocês as partes e ferramentas necessárias pra fazer essa modificação. Em seguida eu vou te mostrar um tutorial passo a passo de como modificar o seu X18S e transformar ele no que eu gosto de chamar de X18 Super. E por último, minha opinião sincera é se você deve ou não fazer essas modificações. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Na descrição desse vídeo você encontra links pra tudo que você precisa pra realizar esse mod. As novas peças são dois analógicos de PS Vita 2000, um D-Pad, botão direcional do Nintendo DS Lite, a membrana de direcional do Umbernic RG350. Agora de ferramentas, eu uso esse kit de chaves de uma marca derivada da Xiaomi, que tem um jogo bem completo de chaves e além de bonito, ele também é eletrônico e faz o trabalho de girar por mim. Você também vai precisar de uma espátula plástica. Eu usei essas duas, essa daqui é uma paleta de guitarra, então caso você não tenha algo assim, eu acredito que você consiga resolver tudo com uma dessa, ou quem sabe até um cartão de crédito, algo que te ajuda a entrar no meio do plástico pra abrir o console. E por último, talvez seja até opcional, mas se você optar por deixar os botões de comando um pouquinho mais altos e táteis, eu recomendo um rolo de fita durex, uma tesoura ou um estilete, e eu particularmente gosto dessa tábua de corte pra poder cortar o durex sem arranhar minha mesa. E com tudo isso em mãos, é hora da gente arregaçar as mangas e modificar esse X18S. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todos os parafusos. São seis parafusos aqui na parte de trás. Após remover todos os parafusos, lembra de remover também o cartão microSD. Em seguida, com uma espátula de plástico, começa a separar a parte de baixo da carcaça. Ela tem alguns clipes espalhados ao redor da carcaça que estão segurando. Então, usa a espátula pra dar uma volta 360 e assim você vai destravando clipe por clipe. E saiba que talvez essa seja a parte mais difícil e mais delicada do processo. Mas é fácil, como vocês viram aí, funcionou tudo bem. Quando você abre todos os lados, não abre ele 100% ainda. Abre só um pouquinho e desconecta a bateria. Assim que ela estiver desconectada, abre ele como se fosse uma ostra. A parte de cima, ela ainda tem dois cabinhos fitas conectados. Levanta a alavanca e desconecta os cabos fitas. Assim que você desconectar os dois lados, você já vai ter o tampo de trás separado do console. Pode deixar ele de lado por enquanto. E agora a gente tem que remover, eu acho que nove ou dez parafusos, onze talvez, são vários. A gente também vai ter que remover essa caixinha de som que está em cima do cabo fita e tem um parafuso ali atrás. Vamos começar a remover os parafusos. Aqui no cantinho esquerdo, a gente tem que desconectar essa antena. Eu talvez tenha desconectado errado e eu acho que eu quebrei ela. Então toma bastante cuidado. Mas no final deu tudo certo. Levanta também uma alavanca para tirar o cabo fita do canto esquerdo. Ficou um pouco embaçado, mas dá para entender mais ou menos onde que está. Ali tem um parafuso. Tira o parafuso das caixinhas de som e levanta a caixinha direita com cuidado. Você vai ver que tem um pino no canto direito embaixo. E se com a espátula você levantar com um jeitinho, ela vai sair sem muito esforço. Vira ela invertida, deixa ela de lado. Levanta a trava do cabo fita da tela e remove o cabo fita da tela. Agora tira o parafuso que estava embaixo do cabo fita, tira a outra caixinha de som e assim a placa está totalmente solta. Agora com cuidado desconecta a placa da carcaça. O jeitinho está ali na parte de cima. Remove os dois parafusos do analógico esquerdo, tira o analógico esquerdo, pega um alicate de unha e corta uma das entradas de parafuso para ficar na mesma altura da outra. Agora põe o novo analógico e prende os dois parafusos. Hora de remover o analógico direito. Colocar o novo analógico e colocar os parafusos. Esse não precisa cortar. Agora chegou a hora de trocar o D-pad. Tira a membrana, tira o D-pad antigo e coloca o novo de Nintendo DS Lite. Coloca a nova membrana do RG350 e prende a membrana com um pedacinho de fita durex. Põe um pedacinho em dois cantinhos dela. E agora vamos tirar a membrana dos botões de comando. Uma recomendação que é opcional porque dá muito trabalho, mas é você pegar um pedaço de fita durex, cortar vários pedacinhos e colocar oito pedaços atrás de cada um dos botões. Isso vai dar um pouquinho mais de altura para eles, que vai dar uma sensação um pouco mais tátil quando a gente estiver jogando. Devolve a membrana. Agora vamos devolver a placa com cuidado e não põe ela 100%, porque a gente ainda tem que puxar de baixo para cima o cabinho fita dos analógicos, que devem ter ficado embaixo da placa. Puxa eles com cuidado. Tem um parafuso embaixo desse cabo fita da tela, eu recomendo você prender ele antes. Prende o cabo fita da tela, prende o cabo fita do analógico direito. Depois prende o cabo fita do analógico esquerdo. Lembra de baixar as travinhas no final. Devolve a caixinha de som. E vamos começar a parafusar tudo no lugar. Agora lembra daquela pecinha que eu quebrei? Bem, eu encaixei ela onde ela estava antes e coloquei um pouco de fita Capiton, que é uma fita que não conduz eletricidade, exatamente para a eletrônica. Tudo parafusado, vamos agora colocar os dois últimos cabos fita. Percebe que a parte prateada com contato fica para baixo. Conecta o cabo fita dos botões de ombro de um lado. Agora conecta o cabo fita dos botões de ombro do outro lado. E fecha, como se fosse uma ostra. Eu esqueci de mostrar aqui no vídeo, mas antes de fechar, lembra de conectar a bateria, tá bom? Senão depois ele não vai ligar. Abre ele e liga, antes mesmo de parafusar tudo. Agora tem um app, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, chamado GamePad Tester. Usa ele para testar todos os botões, de repente alguma coisa ficou mal encaixada. Abre um jogo e testa. Eu abri Street Fighter e tentei dar Hadouken algumas vezes. Funcionou muito bem, vamos para o detalhe final. Pega aquela espátula de plástico e usa ela para tirar com cuidado o logo da Polkiri, da parte de baixo do casco. Ele está só colado. Eu usei um pouco de hidratante de pele com álcool isopropílico para derreter a cola. E depois de um tempinho eu consegui remover toda a cola. Testei o encaixo e vi que cabe certinho. Passei um pouquinho de Super Bonder. E coloquei a plaquinha invertida, onde ela estava antes. Assim, ao invés de estar escrito Polkiri, agora ela é um espelho. Devolve os parafusos de trás e pronto. Nosso mod está feito. Na minha opinião, a maior vantagem de todas é o D-Pad, o botão direcional. Esse ficou muito melhor. A sensação do toque, tanto na textura do D-Pad original, quanto da borrachinha do RG350, são um diferencial enorme. Para ser sincero, aqueles oito pedacinhos de durex que eu coloquei embaixo de cada um dos botões de comando, não fizeram tanta diferença. Eu sinto uma diferença, mas pelo trabalho que deu, eu não tenho certeza se valeu a pena. Eu acho que valeu. Mas é muito trabalhoso para uma diferença tão pequena. Os analógicos. Muita gente me pergunta se agora com o analógico de PS Vita ele tem L3-R3. O analógico de PS Vita não tem L3-R3. E para ser sincero, eu não sei se esse analógico ele é melhor do que o original. Mas esteticamente, sem dúvida, ele é mais bonito. Outra alteração estética que a gente fez é a plaquinha da Polkiri, que na minha opinião é horrível. Está escrito Polkiri numa fonte parecida com a Comic Sans, que é a fonte proibida. Então, sem dúvida nenhuma, eu recomendo que todo mundo inverta essa plaquinha aqui de baixo. Essa foi a parte mais fácil e menos perigosa. Eu comentei também no início do vídeo que eu fiz uma modificação de software. Eu instalei Lineage OS aqui dentro. O processo é muito simples. Você pode fazer tanto de computador Windows, Mac ou Linux. Eu até participei do processo de desenvolvimento. E estou deixando um link bem fácil te ensinando a instalar o Lineage OS aqui dentro. O Lineage tem algumas vantagens, mas a principal delas é o mapeamento de botões. Como esse console não tem L3 R3, o desenvolvedor Black Seraph conseguiu colocar o L3 R3 no Select Start. Caso você queira, tem um ajuste no menu que tem uma série de opções para mapeamento de botões. Fora isso, não tem muitas vantagens de se vir para o Lineage. Pode ser muita dor de cabeça para pouco ganho. Então, para a maioria dos usuários, eu recomendo se manter no sistema original. Esse launcher que eu uso se chama ATV Launcher Pro. E você pode instalar ele tanto no Lineage quanto no sistema original. E deixa o seu console bem bonito para usar tanto com o portátil ou conectar a televisão com vários controles Bluetooth. Esse menu é bem, bem bonito e atraente. E a única desvantagem que eu consigo enxergar de fazer esse mod é que uma vez que você abre ele, ele meio que nunca mais é o mesmo. Se você é uma pessoa muito detalhista, dá para perceber que aqui em cima eu fiz pequeninas marcas nele enquanto abria. Não é algo que eu vou perceber. Só fui perceber agora na gravação do vídeo. Lembrando que o link tanto do X18S quanto de todas as ferramentas e peças que eu usei para essa modificação estão aqui na descrição. E vamos para a parte final do vídeo que é você deve ou não fazer esse mod. E como sempre, depende. Eu acho que é um mod muito, muito fácil de fazer. Não precisa nem de solda, nem de ferramentas diferenciadas. Eu acho que se você tem um mínimo de experiência ou gosta de modificação, é algo que super vale a pena. Mas se você tem medo, não acha que isso vai mudar totalmente a sua experiência? Melhora ali alguns tons de cinza, assim, principalmente no D-Pad. Mas por meses eu me diverti sem essa modificação e tenho certeza que você também pode. Mesma coisa para o sistema Lineage. Você não está perdendo muito. Se você não gosta de fazer modificação em Android, se mantém no sistema original que ele funciona perfeitamente. Mas se você decide fazer essas modificações, espero que os meus vídeos tenham te ajudado. Se você ficou com qualquer dúvida, eu tenho uma comunidade no Discord com milhares de retro gamers. A galera lá é muito gente fina, troca ideias e ajuda. Se você não está lá, você deveria estar. Aqui na descrição também tem o link deles. Deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto, num instante.